Olá aluno, bem-vindo à disciplina Programação Web, neste sétimo período do curso Licenciatura em Informática. Meu nome é Camila Ribeiro Guidete e serei a sua professora nesta disciplina. Sou graduada em Ciência da Computação e Mestre em Informática. Trabalhei cinco anos como Administradora de Redes e Sistemas e atualmente estou no Ensino Presencial no IFES Campus Venda Nova do Imigrante. Nesta disciplina, vocês aprenderão técnicas para o desenvolvimento de projetos web, conhecendo suas aplicações e os principais conceitos. Também definiremos as linguagens Clydeside e Serverside e vamos aprender a fazer a conexão de uma aplicação com um banco de dados. Considerando o cenário atual, esta disciplina tem grande importância. Haja vista que muitos serviços como bancos, segunda via de documentos, correios, cursos, entre outros, utilizam a internet. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base o manual do PHP, disponível no endereço que está aparecendo na tela. É muito importante cumprir os prazos das atividades, pois o acúmulo de atividades pode prejudicar o processo de ensino e aprendizagem. Utilize os fóruns de dúvidas e o chat para trocar informações com o tutor à distância. Não deixe as dúvidas se acumularem, pois os tutores estarão sempre à disposição para te ajudar. O sucesso é alcançado com muito estudo e dedicação. Logo, estude, dedique-se, pois o sucesso será consequência dessa dedicação. Vamos lá, conto com a participação de vocês e um forte abraço.